Os pedalinhos estão de volta ao Lago das Rosas. No final da tarde desta terça-feira, os cisnes saíram para passear sozinhos em plena Avenida Anhanguera, depois que o lago transbordou durante o temporal. Olá, gente! Tá indo embora, o pátio zoológico. A cena repercutiu nas redes sociais e causou espanto. Pra gente que é daqui da cidade, da capital, nunca ter acontecido isso, né? Então, assim, algo inusitado, né? Eu acho que a primeira vez que deve ter acontecido isso, né? De sair dali do lago e vir aqui pras pistas aqui, né? Infelizmente, a chuva não produziu apenas imagens curiosas. Também causou estragos na região. Servidores da prefeitura trabalharam durante toda a manhã, removendo barro e lixo das vias. E recolhendo os blocos de concreto que se soltaram da calçada. Olha só como ficou a fachada desta concessionária aqui em frente ao Lago das Rosas. A estrutura quase cedeu. A gente vê aqui no chão que algumas placas de metal e de plástico caíram de fato. Felizmente, não atingiram ninguém. Mas a imagem é impressionante. Populares arrebentaram o cadeado e abriram o portão dessa subestação de energia para ajudar a escoar a água que corria feito um rio na avenida. No setor Madre Germana 2, parte da estrutura de concreto de uma ponte cedeu, colocando em risco a segurança de quem trafegava pelo local. Também houve estragos em pontos da Marginal Cascavel. O muro de uma obra caiu e parte da pista precisou ser interditada. Moradores de bairros próximos a córregos também sofreram com a fúria da chuva. Essa casa, no setor Campinas, foi tomada pela água. O córrego Cascavel fica aqui atrás. Durante o temporal, ele transbordou e invadiu o quintal da residência, atingindo uma altura de mais ou menos um metro e meio. A gente vai entrar aqui para mostrar o caminho que a água percorreu. A garagem ficou toda alagada. A cozinha também. O Sérgio vai acompanhar a gente aqui para mostrar o nível que a água chegou. Olha aqui a marca da água na parede da cozinha. Na hora que eu vi que ia encher, eu chamei os meninos e falei para eles, vamos erguer o que a gente até conta. E a gente saiu correndo aqui, um pegava um quarto, outro, outro. E o maior me ajudou aqui na sala com as coisas mais pesadas. A gente saiu jogando tudo para cima para não perder novamente. Porque todo início de ano é isso. Leocides ainda não conseguiu calcular os prejuízos que teve com a inundação. Geladeira, máquina, a gente não liga no mesmo dia, né? Deixa pelo menos um ou dois dias para poder secar, para ver se não perde. E além disso, ainda teve os filhotinhos dos cachorros que a gente teve que sair correndo para poder pegar, porque eles ficam na garagem da casa, né? A vizinha dela, dona Nilce, também teve a casa inundada. Ela mora no local há mais de seis décadas. E conta que nos últimos anos, os alagamentos têm sido mais frequentes. Agora está até bom, porque está mandando limpar direto. Passado o susto, é hora de limpar a casa, a cidade e seguir a vida. A população torce para que essas chuvas severas passem longe de Goiânia. Já está bom de chuva, né? Choveu muito já, já está na hora de dar uma calmada e uma maneirada, né? E aí E aí Obrigado.